bastante. Nossa Tati Nishimura linda, muito bem-vinda. Obrigada, Claudinha. E hoje você também se rendeu ao Pérola Fácil. Sim. É isso? Trouxe uma coisa bem legal pra você hoje, que é o Pérola Fácil, uma maneira rápida e prática de você aplicar as pérolas e fazer um diferencial na sua peça. É uma tendência hoje em dia, né, as roupas com pérolas customizadas, então o Pérola chegou, Pérola Fácil chegou pra poder auxiliar esse trabalho. Você continua dando aula? Continua. Em colégio, estadual, particular? Não, 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 não dou mais aula. Não dá mais aula? Não, 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 não. Porque ela fazia umas customizações javentais pras professoras e vendia como água. Então, imagina que a Pérola Fácil também pode encontrar um nicho bom pra trabalhar aí. Isso, agora eu estou dando aula de artesanato agora, agora eu ensino artesanato. Então, agora você vai ensinar como é que a gente aplica. Vamos lá, Claudinha. O começo é bem simples, tá? É um pininho, um ganchinho, bem pequenininho, deixa eu colocar aqui, eu não sei se vai dar pra enxergar, tá? Ele tem dois milímetros e meio e quatro garrinhas. Então, eu tenho aqui a minha maquininha, que é super leve, ela é feita de alumínio, tá? Bem levinha. Eu vou colocar o pininho aqui no meu porta-pino e aqui é a minha porta-pérola, tá? Então, eu tenho a possibilidade de usar quatro tamanhos de pérola, de quatro, cinco, seis e oito milímetros. Aqui eu vou usar a de cinco, tá? Coloco a pérola aqui no porta-pérola. Essa pinça, nós chamamos de pinça, que é essa parte siliconada aqui, tá? É uma pinça que vai segurar a pérola, pra na hora da aplicação, você ter a segurança dela não sair do lugar. Então, eu só venho aqui, ó, abaixo o gatilho e puxo a alavanca. Pronto, já tem a aplicação feita. Olha aqui, gente, ó, quer ver? Agora eu vou mostrar, porque eu sei que vocês querem que a gente mostre por dentro, ó. É bacana, porque não há atrito com a pele. Isso, não há atrito. E esse ganchinho, ele é um ganchinho que ele não vai enferrujar. Então, você pode lavar na máquina, que ele não vai soltar aquela ferrugem e estragar a sua peça, tá? Então, aqui, é assim, Claudinha. Troquei aqui, como eu te falei, ele vem com quatro tamanhos de pérola. Troquei aqui o meu porta-pérola, tá? Coloco aqui novamente. Ela vem com a chaveta. Pra que que serve a chaveta ali? É pra você fazer a... o aperto só, porque você pode fazer com a própria mão mesmo. De acordo com o tamanho da pérola, eu vou ter que usar um tamanho de porta-pérola, é isso? Isso. Esse, por exemplo, é de oito milímetros. Ah, esse é de oito. É o maiorzinho. Porque até então eu vi, você nem usou a chaveta ainda, não precisou? Não, não. Não precisei, por quê? Agora eu vou usar a chaveta pra fazer só o aperto, tá? Pra ela não sair do lugar. É... Embora não tenha tanta necessidade. Se você tiver a fazer uma forcinha aqui, você não precisa da chaveta, tá? Pra trocar o silicone aqui, que segura a pérola, é só você puxar, tá? Então eu tenho o silicone na minha mão. Que tranquilo, não? Aí eu coloco novamente. É... Essa máquina, ela foi projetada pra alcançar os lugares mais difíceis das peças. Então ali, a gente tem o exemplo de um tênis. Eu consegui entrar lá no fundinho do tênis. Aqui, se eu não... Se eu tivesse esse colete todo fechado, eu poderia entrar com ela aqui em cima. Hum, perfeito! Quer ver, ó? Eles vão mostrar agora, ó. Ó o que ela fez, tá vendo? Tá? Eu poderia entrar com ela aqui em cima e fazer a gola aqui, se ele fosse todo fechado, tá? Então, por ele ter esse designer todo adequado, eu consigo trabalhar em diversos... Em diversas peças. Peças. Quer ver? Tenho ali uma... Uma... Um tule, um vestidinho de bailarina. Aí fiquei pensando, puxa, no tule também, porque é um tecido tão fininho e delicado, né? No tule também, Claudinho. Mas eu consigo. Porque o que vai segurar a pérola é o ganchinho com as quatro garrinhas que ele vai prender na pérola e, independente da superfície que você faça a aplicação, ele consegue fazer essa prensagem e não vai soltar mais. Hum, hum, entendi. Vamos lá. Pra nossa customização? Então, eu tenho a possibilidade também aqui de fazer um círculo, porque ele tem a facilidade de fazer o rodeio aqui, né? De fazer uma flor, por exemplo. Uma flor. Então, eu coloquei aqui o ganchinho no porta... No porta-grampo e vou pôr a pérola aqui, tá? Coloquei. Na gola do meu colete, eu desci a trava e puxo a alavanca, tá? Então, ela já libera a pérola. Menina, olha aqui, gente, ó. Olha a rapidez. Liberou a pérola, eu posso fazer uma flor, eu posso fazer... E eu também tenho a possibilidade, Claudinha, por exemplo, de usar um carbono, um desenho de um carbono e fazer ele todo com a pérola, como nessa toalhinha. Olha lá que graça. Que foi feito as letras com carbono e depois só foi feito as pérolas em cima pra dar esse visual. Da coroazinha. O A e o Y. Então, dá pra gente fazer enxovazinhos, customizar. Exatamente. Peças infantis aqui, por exemplo, gente, ó que graça. Tem uma sapatilha de balé também, que foi feita da mesma forma. Como a sapatilha é bem pequenininha, eu consegui entrar dentro dela com toda a minha... Meu pérola fácil, tá? Porque ele tem esse designer que eu posso entrar dentro. Então, sempre em tecidos. Se perguntarem, posso fazer num chinelo emborrachado, na tira? Qualquer material que eu consiga perfurar. Um papel, eu tava até falando pra ela. No papel, num couro. Então, a gente vai abrindo o leque, não? Impressionante. Exatamente. Já com as garrinhas pra cima. E a pérola aqui no porta-pérola. Então, vamos pegar a renda... Da dona Rose. Eu vou abaixar aqui e subir a alavanca. E eu tenho... Olha lá, olha lá. Olha lá, deu certo. Vocês estavam querendo um papel também? No papel. Esse papel aqui... É um papel de decupagem, né? Ele é um pouquinho mais grosso. Vamos tentar? Nós estamos tentando, hein? Vamos lá. Ganchinho aqui. Vou fazer bem aqui no meio. Olha que fofo. Olha que belezinha. Olha lá. Vocês estão vendo aqui? Então, ele aplicou aqui, ó. Muito bom. Ótimo. Legal, né, Claudinha? Então, são N materiais que eu posso aplicar a pérola. É uma maquininha super leve. Você não vai ficar com o braço cansado no final do dia. E ele tem todo esse designer aqui que você pode entrar até numa peça mais difícil ou numa renda, como foi essa aqui. E dá um diferencial na sua peça. Porque ela vai com longo alcance, não? Isso. Ficou uma graça, né? E aí a gente pode fazer inúmeras customizações, as roupinhas de criança, fantasias, em calças, jeans, tênis. Tudo que a gente tiver em casa. Até mesmo na renda, no papel para decupagem. Na madeira, eu tenho a impressão que não. Mesmo no MDF, que é mais fininho, né? Eu acho que não, né? Não, na madeira é mais grossa. Na madeira, acho que também não vai entrar. Na madeira, acredito que não. Mas o que? Pode fazer no papel de decupagem e aplicar na madeira. Olha, vamos conhecer mais esse produto. Porque, olha, como ele é pequenininho, a gente leva até nas viagens. Exatamente. Para ganhar um bom dinheiro, não. Aqui, por exemplo, deixa eu fazer uma coisa antes de falar um pouco mais do produto. Ó, às vezes uma regatinha que você tem em casa, você faz ali um mimozinho, um trabalho bem bacana. Tá vendo? E aqui atrás também, ó. Olha que customização interessante. Ó, foi você quem fez, Tati? Isso. Uma peça super simples, que foi feita a customização das costuras atrás e aplicada a pérola. Deu todo um toque diferente, né? Exatamente. Olha aqui, no caso, esse outro colete. Sim. Bárbaro, ficou muito lindo. Imagina se nós fôssemos costurar a mão, Tati, o tempo que a gente não ia gastar. É verdade, Claudinha. E tempo é dinheiro também. É verdade. Então vamos ganhar din din? Vamos trabalhar em casa com o kit pérola fácil? Tati, 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 tati.